Música Heinz Hockenbach começa segundo o mandato frente a CDL Lajeado. Escultor utiliza metal para criar obras de arte. A gente fala sobre a Feira de Agricultores Familiares Agroecologistas e ainda a Lajeadense estreia domingo pela divisão de acesso. Essas e mais notícias a partir de agora no Jornal da Univates, primeira edição. Música Olá, boa tarde. A esperança dos municípios gaúchos de receber os valores devidos pelo governo do Estado em programas de saúde foi frustrada nessa semana. Isso porque o governador José Evo Sartori, do PMDB, não cumpriu com a promessa de integralizar todos os débitos empenhados no período de 2015 a 2017, que somam 128 milhões de reais. Somente para o Vale do Taquari, a expectativa era para a destinação de 4 milhões e 300 mil reais que estavam em atraso dos períodos anteriores. Ontem à noite tomou posse a nova diretoria da Câmara de Dirigentes Logistas de Lajeado para o BN 2018-2019. A cerimônia oficial foi no Salão Panorâmico do Clube Tiro e Caça. Assumiram as funções o presidente, vice-presidentes, diretores e conselheiros fiscais e consultivos. Pela segunda vez, o empresário Reis Hockenbach assume o mandato como presidente da CDL Lajeado. Ele fica à frente da entidade até 2019. Segundo ele, a equipe permanece a mesma do ano anterior. Praticamente não houve muitas mudanças. A gente conseguiu e manteve a mesma equipe da diretoria. Lógico, convidando novos sempre. É sempre bom ter novas ideias, novos pensamentos. Então, isso fortalece a equipe. E foi bem bacana, bem legal, uma cerimônia simples de confraternização, de darmos o início da nova gestão. Na verdade, a gente já está trabalhando desde janeiro, então é bem gratificante esse momento. Para os próximos dois anos, a direção busca dar continuidade aos projetos que já vinham sendo feitos. A gente está aprimorando, mudando. Lógico, a gente quer fazer mais, a gente quer fazer até surpresas mais para o final do ano. Então, a gente vai ter inovação, vai ter diferenças, diferenciais nos projetos. E, lógico, continuando a capacitação que a gente tem, a nossa convenção CDL Lajeado, que é em junho. Então, a gente já está trabalhando, já está focando nesses projetos. E as datas comemorativas, com certeza, que a gente sempre tenta ajudar o associado a alavancar as vendas. Questionado sobre a lei que estabelece o livre funcionamento do comércio aos domingos, o presidente da CDL diz ser favorável. Ter opção de trabalhar de livre escolha para trabalhar. Então, ninguém vai ser obrigado a trabalhar, ninguém vai ser obrigado a abrir um seu negócio aos domingos. A gente não está impondo nada. A gente simplesmente quer a liberdade de ter opções. Com 50 anos de atuação no município, a CDL defende os interesses dos cerca de 600 associados, mas também os da comunidade. Quando eu sumi, eu sabia da importância, da representatividade, do destaque da entidade. Mas, quando eu comecei, aí me dei conta que, realmente, qual era a proporção, o tamanho da entidade que ela representa para a comunidade. Com certeza, as sociais, trabalhos, voluntários e representatividade defendendo interesses, não só do associado, mas sim também da própria comunidade. Então, tem uma grande parcela de representatividade para a nossa comunidade. A Prefeitura de Lajado, por meio do Conselho Municipal de Assistência Social, amplia as parcerias com as entidades assistenciais do município. Os percentuais dos valores repassados pelo Fundo Municipal de Assistência Social para as entidades, regularmente inscritas no município, foram reajustados em 7% após dois anos sem reajuste. Até 2017, eram atendidas 661 pessoas por meio dessas parcerias. Para 2018, estão previstos 719 beneficiados. A Prefeitura Municipal de Lajado recebe inscrições em processo seletivo simplificado para monitor de creche. As inscrições devem ser feitas no setor de recursos humanos da Prefeitura e seguem até segunda-feira. E no próximo bloco, a gente fala sobre a Feira dos Agricultores Familiares Agroecologistas. Seguem abertas até o dia 19 de março as inscrições para cursos profissionalizantes de graça na área de turismo. Nessa primeira etapa, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico Emprego Pronatec Turismo Voluntário oferece 207.375 vagas para 24 cursos voltados para pessoas com idade mínima de 15 anos em todo o país. As pré-matrículas podem ser feitas no portal do MEC. A partir do dia 26 de março, os candidatos podem acessar a plataforma para validar a matrícula e fazer o curso. Normalmente, na primeira e na terceira quinta-feira de cada mês, tem a Feira Regional de Agricultores Familiares Agroecologistas na Univates. Cerca de 14 agricultores expõem seus produtos. A procura por produtos orgânicos tem crescido. Essa necessidade foi um dos motivadores para a realização da Feira Regional de Agricultores Familiares Agroecologistas, que é entre os prédios 3 e 7 da Univates. A feira tem esses dois olhares. Então, a gente está incentivando o produtor a produzir de uma forma mais ecológica, mais natural, sem agroquímicos. E, ao mesmo tempo, a gente está aproximando esse grupo de uma outra comunidade, que é essa comunidade que fica aqui na Univates. Então, a gente tem alunos que estão consumindo produtos de qualidade diferenciada. Nós temos a vizinhança que fica aqui, que também consome esses produtos. Então, a gente diz assim, todo mundo sai ganhando, todo mundo está feliz e está ótimo. Dona Márcia é de Cruzeiro do Sul. Na bancadela, o principal produto é o moranguinho. Para ela, estar na Feira Agroecológica da Univates é um privilégio. Olha, para nós é muito interessante isso, porque traz uma renda extra, né? Não precisa estar caminhando de porta em porta, que nem eu, por exemplo, faço. E, para nós, é uma boa. Eu, assim, me sinto honrada, né? E a gente se sente feliz por ter conseguido esse espaço da Univates. Já o seu arzelindo é de São Domingos do Sul, cerca de 140 quilômetros de lajado. Na feira dele, são várias as opções de produtos orgânicos. Nós temos temperos, alface, cenoura, beteraba, melão, uva, moranguinho. É um meio para nós poder expor nossos produtos e ter uma maneira de sobreviver e ter a nossa renda. No mercado, encontramos diferentes produtos. Alguns orgânicos, outros não. A escolha fica a cargo do consumidor. É interessante a gente pensar que a produção agroecológica, ela sempre vai trazer essa questão da diversidade dos produtos e de uma interação com o meio ambiente um pouco mais diferenciada. Então, não é aquela questão de monocultura, em que eu tenho a necessidade, muitas vezes, de usar alguns produtos para controle de pragas, que na agroecologia é feita naturalmente. E sem contar que, como a gente está consumindo produtos da estação, dentro dessa cadeia diferenciada, eu estou comprando um produto, às vezes, com sabor diferente também. Então, a gente costuma dizer que os produtos agroecológicos, eles têm um sabor diferente. E isso vai de cada um, isso fica pelo consumidor descobrir, ou pelo gosto do consumidor, mas a gente percebe que é um produto diferenciado, tem um gosto diferente, sim. As próximas edições já têm data marcada. Em março, no dia 1º, 15h29. Agora falamos do tempo. A nebulosidade continua presente nesta tarde, mas o sol também deve aparecer no vale. Além disso, não se descarta alguma pancada de chuva nos períodos mais encobertos. As temperaturas dependem do comportamento das nuvens e as máximas podem alcançar os 31 graus. No fim de semana, segue alternância entre períodos com sol e outros de céu encoberto com condições para chuva. Veja as temperaturas para amanhã na região. Durante cinco meses, o doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento, PPGAD da Univates, Michael Told, vai estar na Itália dando continuidade a uma pesquisa que envolve a análise da ação de ácaros em áreas de recuperação ambiental do bioma Pampa. A oportunidade Global Doc surgiu após a seleção da Universidade de Bari da Itália. A viagem vai ser financiada pela Universidade Italiana. Nesse domingo, termina a primeira operação verão feita nas praias do litoral gaúcho pelo Corpo de Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul, desde que a corporação se separou oficialmente da Brigada Militar. Nessa temporada de veraneio, foram feitos 588 trabalhos de salvamentos, uma redução de 61% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram feitos 1.511 resgates. Agora a gente fala de artesanato. Nós fomos conhecer o trabalho do Eduardo Borcha. Ele cria esculturas de metal com materiais que iriam para o lixo. O Eduardo Borcha trabalha em uma oficina. Nas horas vagas ou quando surge uma folguinha, se dedica à arte. Esculturas e miniaturas são produzidas por ele. Arte que começou há cerca de dois anos. A minha esposa me mandou uma foto pelo WhatsApp e pediu que trabalhe com metal, tem sucato lá na firma. Tenta começar a fazer, ver como é que vai ficar e tal. Aí eu fiz a primeira, a primeira moto, no caso específico de metal. Então, dali pra frente só foi indo. Aí as ideias vêm surgindo. As ideias que eu não tenho, tiro da internet e assim vai indo. Atividade que começou como um hobby, como uma fuga do estresse. Às vezes tu tá meio estressado e coisa, daí sobra um tempo pra fazer essas minhas artes de metal. Então, pra mim, eu gosto de fazer porque, tipo, minha cabeça é viagem, é um, vamos dizer assim, como é que pode dizer, é uma maneira de me desestressar do serviço, né. O Eduardo dedica, em média, duas horas por dia para trabalhar com as artes de metal. Eu tenho bastante comendo. O pessoal me procura pelo Face ou vai nas feiras que eu participo, ou entra em contato comigo, né, que eu deixo meu contato com eles quando vão na feira, perguntam. Então, eles entram em contato comigo depois, pedindo encomenda ou pra ver minhas peças, pra escolher alguma peça que eu tenho pronta já. Peças que variam de miniaturas de carros, motos e naves, até animais. O Eduardo vende as já produzidas, mas também trabalha com encomendas. O investimento nas obras de arte varia de acordo com o tempo que ele leva para criá-las. Às vezes eu tenho uma peça grande aí, dos 40 centímetros, mas eu levei duas horas pra fazer, né, vai ser um valor. Então, às vezes uma peça pequena, eu posso levar dois, três dias pra fazer, né, muito mais tempo pra fazer e é um valor bem mais alto. Então, tudo já varia de acordo. Então, as peças vão de 15 reais até 120, 150, por ali vai, né. E a seguir, Lajadense se prepara para a estreia na divisão de acesso. A coordenação da Regional Sindical das Trabalhadoras no Campo do Vale do Taquari faz uma programação especial no Dia Internacional da Mulher, comemorado na próxima quinta-feira. A atividade vai ser no Parque das Tuias, em Fotora Xavier, e vai contar com extensa programação. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, tem a primeira etapa do Circuito dos Vales, de corrida, caminhada e cango. A prova é em Bom Retiro do Sul. Mais detalhes pelo site circuitodosvales.com.br. Já em estrela, também nesse domingo, mas com largada às 9h15 da manhã, tem a quarta edição do Só Elas, atividade que faz parte da programação do Multimulher. A estreia do Lajadense na divisão de acesso se aproxima e no Estádio Alviazul o ritmo de treinamento segue intenso. Primeiro adversário na competição é o Pelotas. A garoa da manhã de hoje não foi empecilho para os comandados do técnico Daniel Franco. Além do treino de hoje, o elenco trabalhou ontem dois períodos para acertar os últimos detalhes para o confronto de domingo. Iniciamos o trabalho dia 13 de janeiro. O grupo se apresentou muito bem nesse período. Fizemos bons jogos preparatórios, onde a equipe mostrou uma evolução muito grande. E agora é esperar a competição efetivamente começar e corresponder a toda essa expectativa no decorrer dos Jogos. Depois de cerca de 50 dias de preparação, chegou o momento de colocar em prática as ideias passadas pelo treinador nos trabalhos, jogos, treinos e amistosos. O time de Lajado estreia contra o Pelotas na Arena Alviazul, domingo às 6h da tarde. Preparação muito forte, trabalhando muito o emocional dos atletas, a parte do entendimento do jogo, que é basicamente o que a gente vem trabalhando nesse período de pré-temporada todo, enfatizando muito o poder do adversário, a camisa forte que tem o adversário, o grupo forte que o Pelotas montou para essa edição, exaltando as suas qualidades. A gente já conseguiu fazer algumas observações também sobre o adversário e preparando o grupo. Com isso, a gente espera não sermos surpreendidos e fazer por onde a gente busca os três primeiros pontos da competição. Partida em que o apoio do torcedor é fundamental. Contamos muito com o apoio do nosso torcedor, é o que vai fazer com que essa rapaziada se motive mais, se doe mais dentro de campo. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri